Bem-vindos no qual é a dica de hoje, meninas. Meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos para mais uma dica, porque hoje a dica tem a ver com alegria, mas lembrando que você pode aproveitar essa dica com diversos temas, tá? Mas hoje nós vamos na palhacinha do amor, isso mesmo, tá? No vídeo anterior, eu mostrei para vocês como fazer esse laço, tá? Aí eu postei e vocês me perguntaram como que eu fiz, tá? Muitas meninas me pediram para poder trazer essa dica aqui colorida, tá vendo? Eu usei quatro cores aqui no meio e a dica desse lacinho aqui. Então, tá aí, vou trazer para vocês, tá? Vou montar agora com vocês um laço da palhacinha do amor com todas essas dicas. Então, você não perca nenhuma dica durante o vídeo, tá bom? E aproveitando para deixar o seu like, seu joinha e agradecer a você que tem somado com o canal. Então, vamos lá, porque o assunto agora vai ficar sério e cheio de amor. Vamos lá, meninas? Lembrando que as medidas sempre vão estar aparecendo aqui no cantinho da tela, tá? Para fazer esse laço, a base é opcional. Porém, eu fiz a minha, tá? O cruzado com duas pontas e tem essa dica, e você vai encontrar o link dela na descrição desse vídeo, tá? Usei o gabarito de 12 centímetros, tá? Agora, nós vamos para esse lacinho, que são dois, tá? Então, as medidas serão duplicadas. Eles são da lateral. Vamos lá? Usei a fita lilás número 2 no acabamento. E agora, vou passar as medidas para vocês, ó. Tem a de baixo, a do meio e a de cima, tá? Tá vendo, ó? Aqui, eu vou passar as medidas para vocês, ó. É a fita número 2, tá? O amarelo, ele tem 9,5 centímetros, tá? O rosa tem 10,5 centímetros. E esse verdinho azul aqui, ó, ele tem 12 centímetros, tá? Então, pegaram as medidas? Agora, nós vamos na medida do laço, tá? Aqui, eu vou estar usando, para fazer essa parte do laço, 4 pedaços de fita. Duas estampadas e duas estampadas e duas lisas, tá? Essa fita aqui, o circo rosa que eu escolhi, é da Alpete, tá? Mas você pode colocar diversos temas. É a número 9. Nós vamos trabalhar aqui, ó, com 33 centímetros, tá? Serão 4 pedaços. Eu botei a sande em branca com a Alpete do circo, tá? E, para fazer o colorido, você vai usar 4 pedaços. Serão 4. Sendo que aqui, eu botei um de cada cor que combina, tá vendo? Então, serão 4 pedaços, tá? Da número 9, de 16 centímetros, tá? Então, serão 4 pedaços de 16 centímetros. E, para montar esse laço, eu vou usar o bico de pato 7,5, tá bom? Tá ok, ó? Bico de pato 7,5. Então, vamos lá? Bora, porque agora nós vamos montar o laço. Vamos começar, tá? Por essas partes aqui, gente. Que partes são essas, ó? Eu vou pegar aqui e vou colar uma fita na outra, tá? Então, ó, com cola de silicone. Então, vamos lá? Aqui eu vou passar, você pode pegar de sua preferência, eu vou passar um pouquinho de cola. Pouca coisa, tá, gente? Bem na pontinha, meio centímetro, tá? Ó, esse laço aqui, eu já fiz ele, porém, fiz só com duas cores e o laço gravatinha do lado. Aí, como depois eu coloquei esse aqui, e vocês me pediram essa dica, ó, eu tô trazendo pra vocês. Aqui eu boto um do lado do outro, pra eles ficarem certinho no mesmo tamanho, tá vendo? Então, agora, vamos lá, vamos montar. Eu vou pegar essas duas fitas, com as pontas seladas, vou dobrar no meio. Com o desenho de baixo pra cima, eu vou botar um alfinete, tá? Nisso, eu vou virar o alfinete pra mim, fita lisa pra dentro, tá? E vou fazer isso aqui, ó, ponta com ponta, deixando ele aqui ficar 5,5 cm, tá? Então, ó, quando você for medir aqui, de ponta a ponta, vai tá 5,5 cm, você faz isso aqui, ó, alfinete, coloca aqui pra segurar, tá? Feito isso, você faz uma dobra pra você achar o meio, ó lá, ó, achou o meio, tá vendo? Quando você vai pegar o alfinete e vai trazer aqui, ó lá, centralizando certinho, tira o alfinete e coloca pegando todas as fitas, tá? Ficando dessa forma aqui. Isso aqui é o laço estilo. O mesmo nós vamos fazer agora nessa daqui. Agora, nós vamos para o alinhavo. Um lado eu já deixei pronto, tá? E o outro vou fazer agora com vocês aqui. Lembrando que tem esse vídeo aqui no canal com outros detalhes, que foi o último vídeo que eu coloquei, tá? Esse aqui ele tem uns detalhes a mais, dicas a mais, tá? Então, ó, você vai pegar aqui, tá? Essa fita aqui, aqui, tá unindo. Então, um pouquinho antes, nós vamos fazer isso aqui, ó. Um, tá? Dois, por fora, tá? Aí, agora aqui, nós vamos pegar essa junção aqui, ó, tá? Três, tá? Quatro. Cinco. Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Cinco. Ui, esbarrei. Seis. Sete. Vai sempre arrumando aqui, tá? Oito. Nove. E agora, ó. Nove. Dez. Onze. Doze. Ó. Isso aqui, tá? Desse jeito. Agora, nós vamos tirar o alfinete daqui. E abrir aqui, porque tem um alfinete aqui dentro, tá? Eu vou tirar daqui. Agora, tá vendo esse biquinho aqui, ó? Eu vou cortar, tá? Eu viro de cabeça pra baixo. Faço isso aqui, ó. Cortei. Deixa eu tirar aqui. Então, ó. Agora, nós vamos selar, tá? Então, vamos lá. Vou selar não muito, gente, com a chama na parte azul, tá? O que é a parte azul? É essa parte aqui, ó. Bem rente. Bem na beiradinha mesmo. Então, ó. Agora, nós vamos fechar, tá? Então, eu vou puxar. Fechando, ó. E arrumando. Pro alinhavo ficar certinho. Ó lá. E arrumando as fitas. Ó lá. Ele já vem armadinho e montadinho. O alinhavo, ele é a alma do laço. Então, você tem que fazer isso bem, o máximo possível. Certinho. Então, agora, nós vamos voltar com a agulha. Aí, vamos pegar o alicate pra puxar, tá? Opa. Pera aí, que a linha passou por aqui, ó. Vamos puxar. E ok, tá? Tá lá. Prontinho. Ó. Agora, eu vou cortar a linha aqui. E aqui, ó. Tá direitinho, ó lá. Tá vendo? Agora, nós vamos unir com a cola quente, tá? Então, ó. Cola quente. E qual a pistola que você usa? Gente, eu uso a da ladeira, tá? Sessenta. Olha como o alinhavo ficou. Ó lá. Olha que coisa linda. Você, isso aqui, gente. É prática, tá? É só você ir praticando. Quando você faz, que ele vai ficando assim. Olha atrás. Você vai... Ele vai aperfeiçoando. E isso aqui. Vamos lá? Agora, nós vamos unir, tá? Vou pegar a base, tá? Vou passar a cola quente. Vou colocar o laço, tá? Ó. Desse jeito. Aqui, bem centralizado. Aqui, ó. No meio. Tá vendo ali, ó? Ok. Ó lá. Ó. Prontinho. O que que falta agora? Vamos fazer o lacinho? Então, bora. Agora, nós vamos precisar de isqueiro, tá? E cola quente. Então, vamos lá. Dobrei no meio, tá? Vou fazer essa marcação aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Cola quente. Aí, eu vou pegar uma ponta. Vou trazer aqui, tá? Vou pegar outra ponta. Vou trazer aqui. Ó lá. Ó lá. Colocando certinho. O mesmo, eu vou fazer com rosa, tá? Quer ver? E vou virar a dobra pra baixo. Então, ó. Marcação. Ó. Vou colocar cola quente. Aí, eu vou trazer uma pontinha aqui, tá? E a outra pontinha eu vou trazer aqui, tá? E agora, nós vamos passar a cola, tá? Aqui. Tá vendo, ó? Onde tá essa junção. Então, um pouquinho de cola quente aqui. Aí, eu viro. Coloco aqui, ó. Meio com meio. E, ó lá. O mesmo, eu vou fazer agora com o amarelo. Vamos lá? Então, ó. Dobrar novamente no meio. Vou fazer a marcação. Cola quente aqui no meio. Aí, eu trago uma ponta aqui. E a outra ponta, eu trago aqui. E vou colocar aqui, ó. Vamos lá, ó. Agora, nós vamos pegar a fita número 2 pra fazer o acabamento. Então, vamos lá, ó. Aqui, eu vou usar lilás, tá? Então, ó. Cola quente aqui. Fita número 2, tá? Aí, você faz isso aqui, ó. Aí, você vai dar uma volta, tá? Aí, chega aqui. Você vai cortar. Aí, chega aqui. Você vai cortar. Tá? E você vai passar a cola quente aqui, tá vendo, ó? Fechando e selando. Então, está prontinho o segundo lacinho, tá? Olha. Certinho. Agora, nós vamos para o acabamento. Então, vamos lá. Fita número 2, tá? Parte de baixo. Olha como fica bonito. Então, ó. Cola quente aqui. Cola quente aqui. Agora, fita número 2. Aqui. E fita número 2. Vai rodando e passando. Vamos lá? Aí, cola quente. Aqui, ó. Ó. Prontinho. Agora, nós vamos virar, tá? Ó. Nós vamos virar. Agora, nós vamos colocar, tá? Vamos lá. Bico de pato. Tá? Vou colocar aqui. Agora, vou passar por aqui a fita número 2, tá? Agora, nós vamos passar cola quente aqui. E fazer o acabamento, que sempre é feito. Sempre arrumando o laço, tá, gente? Ó. Isso aqui, ó. Você tem que estar sempre arrumando quando você for colocar a fita número 2 no acabamento. Então, tá lá. Cola quente. Fita número 2, tá? Então, ó. Aqui, eu vou cortar. Então. Prontinho. Agora, nós vamos colar. Selar, né? Aqui, nós vamos arrumar. E você dá aquela arrumada por baixo do laço. E por cima também. Ali, ó. Bora. E agora, eu vou colocar a fita número 2, gente. Olha. Tá todo arrumadinho já. Agora, nós vamos virar aqui a lateral, tá? Pra botar aqui o lacinho da fita número 2. Então, ó. Cola quente aqui. Cola quente aqui. Aí, você vai virar. E você vai colocar aqui, ó. Centralizando ele. Assim, ó. Olha lá. Tá vendo, ó. Centralizando. Viu? O mesmo, nós vamos fazer aqui, do outro lado, tá? Então, vamos lá. Cola quente aqui. Cola quente aqui. Aí, eu vou virar. Vou centralizar. Olha lá. Ok. Tá vendo? Olha que lindo, gente. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a palhacinha. A palhacinha do amor. Vamos lá? A coisa mais linda do mundo. Que vocês ficaram apaixonados. Eu vou deixar o link, tá? De onde eu comprei. Onde você encontra. Pra você comprar. Na descrição desse vídeo, tá, gente? É do site da Pintando e Bordando, tá? É só você ir lá. Que você vai encontrar a minha palhacinha. Eu posso dizer que foi minha, gente. Porque, olha. É minha paixão. Então, tá aqui, ó. Agora, vamos colocar um detalhe. Então, ó. Vou pegar. Não tem esse pompomzinho aqui, gente, ó. Eu vou colar esse aqui. É o de 10 milímetros. Eu vou colar um de um lado. De um lado. Olha lá, ó. Pra combinar com o cabelinho e o outro do outro. E ficou lindo. E, Lili, qual a mensagem que você deixa pra gente hoje? Meu amor, vamos falar de presente. Presente. O presente, ele é o hoje. Ele é a vida. Ele é o único. Deus te deu um presente. Que é a vida. Ele quer que você viva esse presente. Vive hoje. Abandone ontem. Não se preocupe com amanhã. A única oportunidade que nós temos é hoje. É o presente. O presente que Deus tá dando. Presente de viver, de sonhar, de ter, de realizar, de acreditar, de amar, de perdoar. E tudo isso é hoje. Hoje é o seu presente. Receba o seu presente quando o dia amanhecer e agradeça. E viva o seu presente como um presente. Um beijo no coração. Fica com Deus. E até a próxima dica. E um beijo dessa palhacinha linda do amor, gente. Quem nunca foi em um circo? Quem nunca se alegrou? Quem nunca na infância curtiu? Tá? Lindas lembranças, ó. Fica com Deus. E até a próxima dica. E até a próxima dica. Tchau, tchau.